Confira agora o Giro Rural. Domício Silva assumiu a presidência da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando na última semana. A cerimônia de posse foi realizada na sede da entidade em Uberaba, Minas Gerais. Alagoano e também presidente da Associação dos Criadores de Alagoas, Domício terá como meta a evolução genética da raça, que é responsável por 80% da produção de leite no Brasil. Estamos hoje aqui na nossa posse festiva, que em Uberaba recebendo todos os associados da nova diretoria. Aqui se inicia um novo triênio, um triênio traçando o futuro da nossa raça, o futuro do Girolando, sempre valorizando a raça e o Criador, principalmente o nosso associado. Estamos juntos, vem conosco, construir o Girolando no futuro. O novo presidente da ADA, o Otávio Tavares Filho, quer implantar um software para agilizar o atendimento do órgão em todo o Estado. A gente tem uma ideia de implantar um software de gestão, se possível ainda esse ano, para a gente trazer velocidade nas tomadas de decisão, para a gente trazer ganho de tempo, economia em recursos. Isso é um software que vai abranger não só a gestão de todo o órgão, como o relacionamento dos produtores, desde o pequeno ao grande. O software hoje tem o prerrogativo de ter um aplicativo no celular. Então, de onde você estiver, você vai conseguir emitir uma guia de GTA, você vai conseguir emitir outros certificados, você vai ter como os nossos funcionários, em vez de estar trazendo dados em planilhas, está trazendo isso aí dentro de um software já digitado via celular. Então, a economia que a gente deve gerar e a velocidade que a gente vai implantar nas ações do governo do Estado, nas ações da ADEAL, vai ser fantástica. Eu acho que essa é uma das nossas metas, uma das, tem várias. Se for para elencar aqui, tem várias, mas essa daí é uma das prioridades que a gente está tentando viabilizar o quanto antes.